Estamos aqui na rodovia Bandeirantes Seguindo minha viagem Eita vista Essa é a vista Olha o Pico de Aracói lá em cima Olha ali em cima Pico de Aracói Vamos pegar agora Rodanel Rodanel mora Mário Covas Olha lá o Pico Pico de Aracói Famoso Pico de Aracói É aqui em São Paulo Também tem essas comunidades Tudo anacabado também Sem tudo que é lugar Infelizmente é assim Parou tudo O congestionamento É perigo você ficar na esquerda Porque pode vir algum malaco E te assaltar Sempre eles vão no mais fácil Então por segurança Sempre é bom ficar nessa segunda faixa Pelo menos É uma dica Muita chuva Muita chuva É O ocupador não está quase vencendo Descendo a serra Imigrantes Chegando na Baixada Santista Quase de chegar Olha lá Muita chuva Vamos agora Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá Obrigado.